E aqui, eu já conversei, e você, brother? Primeira vez aqui? Não, segunda, terceira. Calma. Não é nem, cara, tá tudo bem, cara. E qual a capital da Bolívia? Terceira vez? Terceira. Como é que você chama, cara? Wellington. Wellington. Eu já conversei com você, não? Já. Da primeira vez que eu vim. Ah, é mesmo? Você tava aí embaixo, vamos tentar refazer? E aí, o que você faz da vida, Wellington? Eu sou mágico. Você tá brincando? Não, sério. Você quer vir aqui fazer uma mágica? Eu sei muito do cara. Quem quer ver uma mágica do Wellington? Consegue? Não, dá pra fazer. Ah, então... Vocês conseguem me ouvir? Sim. Pode ir um barco? Cara, eu não sou mágico. Eu vou ser o otário da mágica. Pode pegar uma cara. Pode. Pode. Eu acho que eu não vou, né? Não, não. Pode fazer. A gente pode fazer mágico? Pode fazer? Você tá aqui no escomédio, né? Viu? É. O serpito manda aqui. Não, aquele que eu não quer, eu vou falar aqui não. É só discorso, sabe? Pode falar. Eu posso amar além desse paralho, né? Pode. Essas marquinhas aqui... Agora é, agora é, eu tô tremendo, ó. Nunca vai despedir de uma mágica assim ao vivo, cara. A calça tá caindo muito. Não tem uma filha de fora, não. Vai lá. Ok. Tem que ser rápido, né? Ah, desculpa. Eu sou de fato. Já não valeu mesmo. Vou passando assim. Quando você quiser, você fala para. Mais ou menos. Você vai parar onde você quiser. É. Aí, é aqui. Pode pegar? Para a dez minutos. Pode pegar. Para falar que eu memorizei, sei lá, alguma coisa assim. Tá bom. Mostra pra galera. Não fale, por favor. Só pra mim. Deixa eu ver. Aham. Não deu pra ver? Já mostro, já. Pode ficar desse lado aqui? Claro. Deixa eu ver aqui. Você sabe que o palco é meu, né? Deixa eu ver aqui. Me fala o número entre 1 e 54. 32. 32. Vou dar um corte que é exatamente na 32ª carta. Era essa, né? Mais palmas para o Wellington, cara. Como é que a gente te acha na internet, cara? O seu mágico. Tá, o meu. Mas o seu. No Instagram. O seu mágico. O seu mágico. Legal. Parabéns, né? Que legal, cara. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Tem graça depois disso.